Estas imagens mostram cães e gatos em locais insalubres, submetidos a condições precárias. Em outras, funcionários do Centro de Controle Zoonoses aparecem aplicando a injeção letal. Logo depois, os corpos eram jogados no aterro da Ribeira. As provas foram levadas à Justiça, que pediu a interdição parcial do CCZ e proibiu, inclusive, a captura dos animais nas ruas. A proibição da captura foi suspensa pelo desembargador Raimundo Barros. Ele entendeu que os animais doentes precisam ser resgatados e tratados. Não pode capturar o animal como fazer o exame para saber que patologia ele tem. Então ele só fez uma modificação na decisão do juízo a cor. Desde que foi interditado, em 2009, o Centro de Controles realizava apenas a eutanásia de animais, o que só é permitido quando ele é acometido por doença terminal, raiva ou leishmaniose. Mas até este procedimento foi suspenso, já que as denúncias mostraram que ele era feito de forma indiscriminada. No mesmo ano, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Mas ele nunca foi cumprido. E ele veio se arrastando ao longo do tempo, renovando o TAC, não cumprindo. E o que aconteceu? Então hoje o Centro de Zoonose não tem condições de trabalho e nem condições de dar uma assistência veterinária adequada aos animais.